Oi gente, tudo bem com vocês? Isso mesmo, acordei a primeira coisa que fiz Foi vim pra janela observar esse tempo maravilhoso Tá chovendo desde ontem à noite e eu particularmente amo Vocês preferem calor ou frio, gente? Falem pra mim, porque quando eu falo que eu prefiro chuva e frio As pessoas falam assim, o quê? Prefiro calor, querida Não, gente, pra mim mil vezes melhor O friozinho, o calor, o povo faz aqui na frente E olha assim e fala, doida Mas isso eu falo com vocês, né? Não tô falando sozinha não Enfim, gente, vou começar mais um vídeo aqui pra vocês Pra falar com vocês Vou adiantar as coisas aqui em casa As coisas pra gente levar lá pra casa da minha mãe Nós vamos hoje pra lá, vamos ficar lá até quarta-feira com o aniversário dela Acho que quinta de manhã a gente volta Por aí, hoje é segunda-feira Ah, então vou organizar aqui, separar as coisas do Davi, minhas coisas Do meu esposo, eles foram bem ali agora na oficina Só olhar os negócios no carro Daqui a pouco eles estão por aqui Então vamos lá organizar, então vem comigo Ah, se inscreve no canal também, já se inscreve aí, né? Deixa aquele like no vídeo e bora começar Eu vou logo aqui separar as coisas do Davi Porque as coisas dele são as... deixa eu arrumar aqui São as coisas que são mais quantidades e mais coisas E coisas que eu não posso esquecer de jeito nenhum Porque ela não tem Se esquecer alguma coisa minha, eu pego das minhas irmãs Agora ele não tem como, né? E lá nem tem muito assim a opção de lugar pra comprar Porque lá é interior mesmo, né? Não tem muita opção Então vou separar aqui agora As roupinhas dele As fraldas Às vezes tem um pacote de fralda fechado Pra levar aqui Porque, por incrível que pareça, gente Quem me conhece sabe que eu faço estoque de fraldas Mas meus estoques de fraldas já acabaram Acho que tem aqui dois pacotes só de fralda Ou um pacote de fralda fechado O outro eu coloquei na gaveta Até que no vídeo eu mostrei aqui quais foram as fraldinhas Que eu coloquei na gaveta dele E... E pronto, só Não tem mais fraldas Preciso ir atrás de fraldas Eu tenho que arrumar as coisas com o tempo Porque às vezes eu esqueço Alguma coisa Venho separar Mas pra falar só isso mesmo As roupinhas E umas coisinhas aqui dele Daqui a pouco eles devem estar chegando por aqui Eu tenho que aproveitar Que o Davi não tá aqui pra arrumar Porque ele fica tirando Eu colocando as coisas na bolsa E ele tirando Mas vou organizar aqui logo Já separei aqui As coisas já Um monte de coisa Agora eu vou só pegar Umas fraldas aqui E colocar aqui na bolsa As coisinhas que eu peguei Aí aqui são as roupas Eu tô levando um pouco a mais de roupa Gente, que eu sempre levo Uma vez a gente saiu E eu simplesmente não levei roupa pro menino Levei tipo assim Umas roupas que eu achei Tipo duas roupinhas pro dia e tal E faltou roupa Vocês acreditam nisso? E olha que eu sempre sou exagerada Dessa vez eu nem acreditei Foi eu que não levei roupa o suficiente Pro menino Mas eu sempre levo a mais Porque o Davi chega lá Ele fica com as minhas irmãs Ele fica na tela Ele pega fogo E tudo quanto é lugar Então vocês sabem que sujeira não falta E lá é quintal de terra mesmo Ainda mais que agora tá chovendo Eu não quero nem imaginar Mas enfim, né? Criança é criança Então eu tô levando bastante roupinha Aí eu separei aqui, ó Umas blusinhas Peguei aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Blusinhas sem manga Porque eu não sei como é que vai tá lá Se tá frio ou não O calor vai ficar lá Hoje, terça e quarta Então vai ser basicamente Com seus dois dias e meio E uma roupa pra vir embora Aí eu coloquei aqui Essas três blusinhas Que é body, blusa Então eu vou pegar até mais Um que eu sempre vou acabar pegando mais depois Aí eu coloquei Essa blusa aqui Que é com manga Que eu quero pegar mais uma nessa daqui Que eu não achei Ele tem três Dessa com manga fininha Porque pode ser que não esteja frio Mas esteja mais ou menos Entendeu? Aí ele Eu posso colocar nele Deixa eu ver Aqui tem calça Três calças Aqui um macacãozinho Pra ele usar também Aí aqui Deixa eu colocar Outro desse macacão aqui dentro Com essas calças Aqui é um casaco Pijama de macacão Aí eu coloquei Um pijama de Aquela ali de macacão Um pijama de manga E um pijama sem manga De manga e calça E um de Short e blusa Aí aqui outro casaco Esse aqui eu uso mais nele Pra ficar dentro de casa mesmo E uns shortinhos Ah, mais uma calça Quatro calças Ótimo Estava achando até pouco as calças E aqui Três shortinhos Eu acho que isso aqui Vai dar Não sei se exagerar Se tá faltando Mas eu acho que dá sim Geralmente sobra Geralmente sobra roupa, né? Mas quando a gente vai Pro lactacalo A gente usa Praticamente nem usa roupa Fica só de fralda Mas como agora Eu acho que tá frio Ele vai usar mais Aí aqui as fraldas, gente Eu vou ver se eu coloco Nessa bolsa aqui também Essa bolsa é bem grande Minha mãe me deu Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui Dessas aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis São dois dias e meio Ele vai usar uma média De umas quatro, cinco por dia Umas cinco, né? Por dia Mas eu vou usar essas daqui Vou levar então Dez dessa daqui Não, vou levar seis Dessa daqui Porque elas é Elas é pra dormir, né? E tal E é muito boa E vocês sabem, né, gente? Quem viu os outros vídeos Sabe Que eu gosto de Diferenciar a fralda Do dia pra noite Porque eu já tinha Outras opções aqui Depois que acabar Elas pode ser Que eu use só uma Mas como eu tenho Outras opções Tenho que usar tudo Ah, sim Tem aqui também, ó Que eu peguei Um coelho E um cobertorzinho Fininho Mas lá tem Isso aqui é Caso ele durma de dia Alguma coisa Será que ainda cabe aqui? Qualquer coisa Eu vou tirar as fraldas Acho que eu vou tirar as fraldas E colocar na Na outra bolsa dele Ah, vou pegar uma fralda de pano também Porque às vezes a gente vai A algum lugar lá E ele quer E ele se suja e tal E aí é bom ter Uma fraldinha de pano Pronto, agora eu vou colocar Os produtos de higiene dele Dentro da bolsa Tá, querido, gente? Eu vou levar Só o O básico mesmo Aqui tem um sabonete Que eu vou usar Pra lavar o cabelo dele também Pra ter o shampoozinho Dessa daqui Quebrou a tampinha Daqui deixou cair Quebrou Aí se eu levar Vai derramar tudo Então eu vou usar Só o condicionador mesmo Cotonete Por exemplo, o solaco Eu levo de Precaução, né? O perfume dele Pomada E o hidratante Eu gosto de usar Ele tá usando um mostela Mas como ele é muito grande Eu prefiro levar Esse pique é menor Aqui o peitinho dele Colocar essas fraldas aqui Vou pegar mais Um monte de fralda aqui logo E colocar aqui Pra eu não Ousar esquecer Fralda é mais fácil também, né, gente? Acabou a fralda É só Comprar Mas A gente leva, né? Pronto Peguei aqui mais um Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze 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 mais seis Dezoito Dezoito Vou pegar mais duas Levar vindo Só de Né? Pegar Pra vim Pronto Aí algumas coisas Vai na bolsa de Troca deles Eu também vou Organizar de novo Que é o que eu sempre Levo na mão Questão de lenço Umedecido Essas coisinhas Sempre vai lá Uma troca de roupas Essas coisinhas Aí é que tá pronto Agora, gente Eu vou organizar aqui Essa complexidade Tá meio bagunçada Deixar esse quadro Davi aqui arrumado Dá só ajeitada rápido Aqui Coisa pra falar Pra vocês também Eu marquei a outra Agora vai ser a segunda Outra Que eu vou fazer E hoje Tô completando Treze Semaninhas Gente Gestação Meu buchinho Aqui Nem dá pra vocês Verem Depois eu mostro pra vocês Minha barriga já está Assim, dando pra perceber Completamente Que eu tô grávida Eu lembro da gravidez da Davi De treze semanas Não tava assim Tão aparente Mas a segunda Gestação Aparece mais rápido E aí a gente vai Fazer a outra Na quinta-feira Então a gente vai Chegar quinta de manhã Chegar, tomar um banho Descansar E vamos fazer a outra E eu acho que a gente Já vai conseguir saber o sexo Não sei Tô na expectativa Na verdade Da gente descobrir o sexo Claro que depende Muito do médico Como é que o médico vai Se o médico Sei lá Vai Se querer falar Né Quero dar um palpite Quer mais É um palpite mesmo Mas é muito Eu tava pesquisando E eu vi que tem muita chance De saber mesmo Qual vai ser o sexo Do bebê E eu ainda tava ansiosa Antes Mas agora Como é que é a outra Eu estou super ansiosa Pra quinta-feira Pra saber A gente vai fazer aquela outra Translucência no cal Que ela é muito importante Ela dá pra fazer Até que a toda semana Se eu não me engano Aí eu vou estar com treze Mais Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Três Mais quatro Do dia Que eu vou estar No dia da outra E aí nós vamos fazer E eu acho que vai dar pra saber Mas eu não sei Gente Aí a gente fica Nessa expectativa Né Ai Isso é muito bom Sobre o sexo Gente Aí eu vou começar A comprar as coisas Eu vou começar a imaginar Os nomes Eu nem fiquei muito assim Incucando com o nome Ainda Vocês me perguntam muito A questão de nome Eu nem fiquei Incucando muito com o nome ainda Porque eu prefiro Só ver o sexo antes Pra depois É É atrás de nome Porque às vezes A gente escolhe o nome Por exemplo Do Davi mesmo Eu escolhi o nome Do Davi E Depois Era menino E a gente escolhe o nome Pra menina Porque todo mundo Olhava pra mim e falava É menina É menina É menina E na primeira outra Que eu fiz com 11 semanas A médica falou Que achava que era Que poderia ser menina Claro Ela falou assim Gente Ainda não dá pra gente Ter nada de certeza Mas eu acho que vai ser Pela minha experiência Acho que vai ser menina E não era menina Então não quero Por isso que eu nem fiz Essa outra com 11 semanas Que igual eu fiz o Davi Mas eu fiz com Vou fazer com 13 Porque todo mundo me falou Todo mundo não Muita gente no meu Instagram Me falou Que fez com 13 semanas E descobriu o sexo Então Gente Vocês não estão me iludindo não Mas sério Eu pesquisei depois sobre isso Muita gente realmente consegue Ver com 13 semanas O Davi eu só descobri Realmente com 16 semanas E eu fui Tipo acreditando Que a médica ia falar Sim, ó Menina E não A médica simplesmente falou O menino E a gente ficou tipo Tá bom Meu esposo ficou muito feliz Porque ele queria muito menino Como ele quer agora o menino Mas eu fiquei tipo assim Ué Ué Mas não era menina Não Pera aí Pera E ao mesmo tempo Fiquei muito feliz Porque ele ficou muito feliz E claro que Eu amo o Davizinho A gente ama esse mundo azul Mas também se viu a menina Vai ser maravilhoso Espero que vocês estejam me entendendo Mas eu estou assim Eu estou muito feliz Porque eu estou muito animada Gente E eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Aquela fase de De enjoo De Ai Cansar Desânimo da vida Passou Graças a Deus E quando tiver essa semana Eu vou gravar pra vocês O diário das 12 semanas Das 12 semanas Primeiro trimestre Pra vocês saberem Como é que foi Tá gente Essas semanas aí Questão de tudo Todos os exames Tudo que eu fiz Essas 12 semanas Vou contar pra vocês E só pra falar pra vocês Mesmo essa novidade E deixar vocês Estuvindo na expectativa E na curiosidade Porque eu estou Super na expectativa Mas agora eu vou terminar aqui De ajeitar Focar Desfocar querida Foca Vou terminar de organizar Aqui tudo Porque gente A coisa que eu amo É sair de casa Ter a casa arrumada Porque você voltar E pegar a casa Daquela situação Ninguém merece Chegar naquela casa Está revirada uma vez Que é como ela está agora Mas não sei se ela tem De organizar tudo Mas eu quero pelo menos Organizar aqui o quarto da Vi O meu quarto da cozinha Deixar Mais organizado possível Pra poder Quando a gente chegar Estar tudo certo Pelo menos eu Poder respirar nessa casa Quando eu chegar Porque eu fico de lá Imaginando Ai quando eu chegar em casa Ver se tá aquela bagunça Sério Eu fico desse jeito Juro pra vocês Mas enfim gente Eu vou logo ajeitar tudo aqui Ah inclusive Se você está gostando desse vídeo Já deixa o like aí Tô esperando Tô esperando Vou organizar aqui né Será que tem bagunça De neném Esparou todas as brinquedas Aqui mas é uma coisa normal Né gente Vou organizar aqui agora Tchau 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 Separei aqui Uns livrinhos Pra levar pra ele E vou pegar uns brinquedos Que tá ali na sala também Que são os preferidos dele Pra levar Antes eu levava a caixa toda Mas não vou levar Não E vou só passar uma vassourinha Que varrei o quartinho dele E já vou pro meu quarto Arrumar minhas coisas E organizar o quarto Gente Tava lembrando que Eu não esqueci Meia e sapato Pra eu dar bem Mas já peguei meia Coloquei lá Só falta pegar os sapatinhos agora Ainda bem que eu começo Pela dele né Justamente por isso Eu sempre vou esquecendo Algumas coisas Agora vou separar aqui Algumas coisas Uns produtos Umas roupas E organizar a cama Bora lá Vou separar aqui as coisas Gente E eu lembrei Que eu não tinha pegado Também toalha Pra o Davi Mas já peguei A escovinha de dente dele E a pasta também Vou pegar agora Inclusive deixa eu pegar logo Essas As escovas Eu vou colocar aqui Pra eu não esquecer E Aí eu pego só algumas coisas Das as coisas aqui mesmo Desodorante Cremezinho de pele Tenho que pegar a mala Que tá ali em cima E Acho que É só Eu não uso muita coisa lá não Eu não tô usando perfume Dando ali Não aguento nem ver Aí pra mim Eu acho que vai ser Só esses três produtos Escova de dente mesmo É só isso que eu tô usando No rosto, maquiagem Essas coisas Eu sempre uso das minhas irmãs Então nem levo minhas maquiagens Eu vou estudar dela Então bora E pro meu esposo É Acho que é desodorante Um perfume Um perfume Eu vou Pôr ela aqui na cama E colocar na bolsa Então até que eu vou organizar Isso daqui Mas né gente Eu sou bagaceira Vocês sabem disso Ah Deixa eu levar Uma chuchinha Que é boa demais Ai eu vou lembrando depois Vou lembrando Deixa eu pegar logo as esculpas Eu vou lembrando Gente Já estamos aqui no carro já Tudo arrumado Tudo organizado Estamos indo Meu marido só tá aqui Calibrando os pneus E nós estamos indo Davi tá ali de agoniada Vou dar uma coisinha Já pra ele comer daqui a pouco Esperar pelo menos sair daqui né A gente não saiu nem da cidade ainda Mas Espero que seja uma viagem tranquila Se Deus quiser Logo estaremos lá na minha mãe E Eu vou ver se eu gravo alguma coisa lá Né Não sei ainda Como é que vai ser Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Já deixa o like aí E nós vamos agora aqui Na nossa mini viagem Tchau tchau Até o próximo vídeo Cadê o tchau? Ei Cadê o tchau? Eu Eu Tchau 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 E aí Tchau Obrigado.